Envolte o traje! 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 Cavaleiro da Lua acaba de revelar o segundo traje e identidade para o mais novo herói do UCM, o Senhor da Lua, apresentando uma reviravolta surpreendente para o universo cinematográfico da Marvel. Então, aqui está o que se sabe sobre o Senhor da Lua até agora e seus poderes em comparação com o Cavaleiro da Lua original dos quadrinhos. Então fica até o final para saber tudo sobre o Senhor da Lua, bora lá! É de mais de 8 mil! Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. É hora do show! Ah, vamos nessa! E aí, tranquilo? Aqui é o Gabriel e galera, no episódio 2, o tradicional Cavaleiro da Lua que aparece no episódio foi prescindido pela surpreendente introdução do Senhor da Lua, uma forma alternativa de punho de conchu. Vestindo um terno branco com uma máscara, o Senhor da Lua normalmente tem um papel mais reservado nos quadrinhos, enquanto o Cavaleiro da Lua é um instrumento mais brutal da justiça. No entanto, a nova versão do UCM apresenta uma nova reviravolta no personagem. Mas antes, não esquece, clique agora no joinha! E você que está chegando agora de paraquedas nesse canal, se inscreve! Eu tenho certeza que aqui você vai curtir demais cultura pop, cultura nerd, super-heróis, cinema, séries, desenhos animados, animes... Faça parte disso! Eu tenho certeza que você vai gostar demais! Agora sim, vamos para o vídeo! Quem é o Senhor da Lua? Criado em 2011, o traje de negócios de Mark Spector era originalmente apenas um novo figurino, que permitia o Cavaleiro da Lua ser mais dissimulado sem um grande capuz e capa. No entanto, 2014 deu início a uma reformulação do título Cavaleiro da Lua, que viu o novo estilo se tornar uma personalidade separada, conhecida como o Senhor da Lua. Enquanto o mais clássico Cavaleiro da Lua é sobre pular telhados e vigância extrema, o Senhor da Lua se tornou uma pessoa mais pública que interage com os necessitados, bem como com as autoridades que lhe concedem acesso às cenas do crime. Se o Cavaleiro da Lua é o Batman da Marvel, como ele frequentemente é chamado, o Senhor da Lua é o lado detetive do Cavaleiro das Trevas. No atual Cavaleiro da Lua da série, o Senhor da Lua também dirige a missão da meia-noite, como sumo-sacedote de Conchu, encontrando-se com aqueles que precisam dos serviços do Cavaleiro da Lua. Dito isso, o Senhor da Lua ainda é capaz de se defender em uma luta quando a situação existe. Por que Steven se tornou o Senhor da Lua e não o Mark? No episódio 2 de Cavaleiro da Lua, vimos o Steven convocando o poder do próprio Conchu antes de dar o controle a Mark. Nunca tendo visto como é a armadura cerimonial de Conchu, Steven pensou em um terno branco com uma máscara. Como tal, a versão do Sam forneceu uma nova origem para o Senhor da Lua, tornando-o a personalidade vigilante de Steven. Nos quadrinhos, Steven Grant era um alter ego de Mark, que era um milionário socialite que financiou as missões e equipamentos do Cavaleiro da Lua. No entanto, o Sam mudou drasticamente seu papel, tornando Steven o consciente da vida de Mark e fazendo-o trabalhar em uma loja de presentes. Agora, a adição do Senhor da Lua como alter ego aparentemente pertencente a Steven, é até agora a mudança mais importante que foi feita no Cavaleiro da Lua quando comparado aos quadrinhos. A nova mudança faz um certo sentido. Steven Grant costumava ser o rosto público do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos. Um papel que acabou sendo desviado para Mark, com a manifestação do Senhor da Lua essencialmente. O UCM combinou as duas personalidades que cumpriram amplamente os mesmos deveres. Efetivamente, dando a Steven um papel mais ativo na série. Além de simplificar as coisas para os espectadores. Cavaleiro da Lua é o Mark e o Senhor da Lua é o Steven. Os Poderes do Senhor da Lua Explicados e Comparados Parece que o Senhor da Lua tem os mesmos poderes e habilidades que o próprio Cavaleiro da Lua. Arrancando o para-choque de um carro e enviando o chacal pelos ares com um soco, ele claramente tem forças aprimoradas concedidas a ele pelo deus banido com o Shu. Também parece que o Senhor da Lua empunha seus cacetetes clássicos dos quadrinhos, que servem como simples porrete, embora eles também possam ser transformados em nuchacos e tenham recurso de gancho. Resta saber se eles vão fazer a mesma coisa na série. O novo poder e o traje também deixaram o Steven muito mais confiantes do que antes. A certa altura, ele até tirou sua jaqueta nova e arregaça as mangas para enfrentar o chacal de frente. Uma referência sutil à Batalha Época do Senhor da Lua em Cavaleiro da Lua, edição 5 de 2014. Onde ele derrubou sozinho um complexo de apartamentos cheios de bandidos. Enquanto o Mark pode estar de volta no controle até o final do episódio 2 de Cavaleiro da Lua, esperamos que ele deixe o Steven sair em episódios futuros, trazendo com ele a nova personalidade do Senhor da Lua, à medida que a série continua. E aí galera, vocês estão gostando desse início de série? Comenta aqui embaixo. Só lembrando que o Cavaleiro da Lua vai ter 6 episódios e eles serão lançados semanalmente. E esse aqui é mais um vídeo que a gente postou aqui no YouTube, sempre levando entretenimento para vocês, então uma inscrição sua é muito bem-vinda. Se inscreve, eu tenho certeza que vão ter vários vídeos para você se informar e se entreter. É sempre legal ter você aqui no canal, é sempre bacana saber que estamos trabalhando sempre com novas pessoas chegando. Obrigado de coração, vocês são feras demais, te vejo no próximo vídeo, fui!